Fala galera, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho qual é o melhor momento para a gente realizar o nosso cardio, se antes ou depois aí do nosso treino de musculação. Hoje em dia, os estudos comprovam que é melhor que a gente mobilize nosso corpo, ou seja, ganha aí espaço entre as nossas articulações, seriam movimentos, por exemplo, circular, né? O nosso braço, cunhos, pernas, para a gente ganhar uma maior amplitude dessa articulação, ou seja, o maior espaço dessa articulação para que o nosso gesto durante os exercícios que a gente precisa realizar sejam melhores, mais eficazes. Também, esse movimento, ele vai aí acelerar o nosso sangue, vamos dizer assim, ele vai mandar mais sangue para onde a gente precisa, ou seja, para o músculo trabalhado. Quando a gente está de repouso, o nosso sangue, ele tem um maior foco, vamos dizer assim, nos nossos órgãos. E aí, quando a gente realiza exercícios, eles vão atender aí a musculatura que está precisando realizar o gesto motor. É por isso que quando a gente faz um exercício muito intenso, e a gente para o exercício, a gente sente, às vezes, um pouquinho de enjôo, ou seja, aquele sangue foi para os nossos músculos da periferia, e quando a gente parou, ele retornou para onde ele deveria, vamos dizer assim, ficar. Seriam os nossos órgãos vitais. E aí, o estômago é um órgão que recebe esse fluxo sanguíneo e a gente sente o enjôo. Por que eu estou falando isso? Quando a gente está fazendo esteira ou qualquer outro movimento antes da musculação, a gente está gastando, né, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular, esses músculos. A gente já está gerando um pouco de cansaço. Então, se o seu foco é treinar força, por exemplo, que vai exigir muito dessa musculatura, o ideal é que você previna aí esse gasto com o cardio. Agora, se o seu treino tem um foco em emagrecimento, você vai fazer uma espécie de circuito, não tem problema começar o seu treino de cardio antes do seu treino de musculação, mas seria também mais eficaz que essa esteira entrasse como, por exemplo, uma espécie de circuito no seu treinamento. Por exemplo, eu faço um agachamento junto com o abdominal e vou refazendo, né, essa dupla de exercícios por uma série de três, quatro vezes. Quando eu termino, eu vou para a esteira. Fico cinco minutos, dez minutos, depende aí do meu objetivo e também do meu tempo disponível para treinar. E volto para realizar mais um bloco de exercícios. Vou dar de exemplo um leg press, um bíceps. Essa esteira, ela vai entrar no meu circuito de treinamento e não vai ficar aí parada, né? A gente tá caminhando meia hora, quarenta minutos. E aí, ao final do treino, quando o meu corpo já tá um pouco mais aquecido e mais acelerado, eu posso ficar um tempinho mais contínuo também nessa esteira. Lembrando que o coração, ele é um músculo, tudo bem? Então, pra gente treinar a nossa capacidade cardíaca, esse treino precisa ser periodizado. Então, se você sempre corre ou sempre caminha e sente que você não tem uma capacidade pulmonar maior, que você se sente sempre ofegante ou cansado, quer dizer que você não tá tendo um treinamento eficiente. Vamos pensar dessa forma. Quando eu vou para a academia, eu faço lá uma série de três de doze pro meu músculo e aí passam os meses, eu sinto que aquela carga, ela tá fraca, eu vou aumentar o peso ou meu professor vai alterar aí o meu sistema de treinamento. Não é isso que acontece? Pro coração, a gente precisa fazer esse mesmo estímulo. Então, o coração vai ter aí quatro cavidades. Então, pensa em quatro quadradinhos dentro desse coração e o sangue entra. E quando o coração bate, ele contrai, né? Ele vai expulsar esse sangue. Então, pensa que meu quadradinho é desse tamanho, certo? Então, vai caber esse tanto de sangue. Quando ele aperta, esse sangue precisa atender todo o meu corpo. Então, ele precisa chegar lá no meu pé e retomar. Quando o nosso coração tem uma cavidade pequenininha e a capacidade dele de acumular sangue é pouca, ele precisa bater mais rápido. Por isso que o coração acelera. Porque pra demandar esse sangue que a gente precisa, ele precisa bater mais rápido. O coração treinado, o coração eficiente, ele vai aumentar aí o tamanho dessa cavidade. Ele vai hipertrofiar. Ele vai ser maior em cavidade e também mais forte pelo lado de fora. Vai ser um coração forte. Então, quando ele bate uma vez só, ele manda, além de mais sangue, porque cabe mais sangue naquele coração, ele manda com mais força. Então, é por isso que as pessoas treinadas não se cansam tanto. Porque o coração bate num ritmo mais tranquilo. E o coração que precisa bater de forma acelerada, ele vai se cansar mais rápido. E como é que a gente chega nesse coração treinado, nessa capacidade aí cardio melhor? A gente precisa intervalar o nosso treinamento também. Então, a gente coloca uma carga aí, por exemplo, dois minutos correndo mais rápido que você consegue. e dois minutos andando, dois minutos correndo rápido e dois minutos andando. São os treinos aí intervalados e a gente vai ter uma série de possibilidades que o profissional da educação física vai saber determinar pra você da melhor forma. Ou seja, quando a gente fica numa forma contínua de treinamento, a gente não muda esse estímulo, é muito difícil que a gente se evolua. Por quê? Porque o corpo, ele se adapta muito rapidamente. Certo? Parece complicado, mas não é. Eu tentei aí explificar pra que seja de uma forma mais popular e chegue o conhecimento pra todo mundo, não só a área da saúde. Mas se você ficou com alguma dúvida, curiosidade, você pode comentar aqui e a gente te responde. Bom, o vídeo de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou convidar vocês pra curtir e compartilhar esse vídeo pra que o nosso canal continue entregando conteúdos como esse pra você. Obrigada e até a próxima!